O objetivo de uma pessoa, infelizmente, essas oportunidades são únicas, quem perde não tem como mais voltar atrás, perdeu, então quem vem está aproveitando e está sendo o máximo e o melhor possível, não tem viagem melhor que essa. É must, é a melhor das melhores, é a quarta, tem mais, tem muito mais, pode ter certeza, e aprecia essa beleza, já compensa qualquer investimento, compensa mesmo, olha lá, o Infinito, tem coisa mais bonita? Bonita demais, pedalando, pedalando na praia de Itamaracá, o sol nascendo e a gente sem se preocupar com a vida, só pedalando. Essa ciranda que me deu foi E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.